Oi, então, quero compartilhar com vocês algo muito especial nesse vídeo. Na verdade, eu estou aqui porque eu estou participando do desafio Melios. Eles estão pedindo para que a gente ensine algo, para que a gente faça um vídeo ensinando aquilo que a gente faz muito bem ou aquilo que a gente não faz tão bem. Eu confesso para vocês que eu pensei em muitas coisas que eu poderia estar compartilhando aqui com vocês, principalmente das que eu faço muito mal. Então, eu decidi, nesse tutorial, vamos dizer assim, ensinar algo bem valioso para alguém que esteja precisando. Nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar quatro passos para uma pessoa que está sofrendo uma crise de ansiedade para como ela consegue sair dessa crise, desse momento meio que desesperador. Primeira dica, no meio de uma crise, a primeira coisa que você deve fazer é respire. Mas não simplesmente respire como qualquer pessoa normal, porque você já está respirando, mas faça aquele exercício da respiração diafragmática. Ela é a mais indicada e alguns exercícios dessa respiração ajudam você a sair um pouco daquela crise que você estava tendo. Então, antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer providência, respire. O segundo passo é um passo até meio assim, engraçado, como um chocolate. De preferência que seja aquele bem concentrado, aquele 100% cacau, 70% cacau, não sei. Mas se não tiver, vai ao leite mesmo, porque ele aumenta a serotonina, então ele aumenta o hormônio lá do bom humor, do prazer, e isso vai te ajudar em muito. O quarto passo é se distrair. Eu recorri, principalmente nos momentos de crise, eu recorri a uma janela, então eu sugiro a você que você procure uma janela. E ali, naquele processo de respiração, comendo talvez o seu chocolate se tiver, você começa a se distrair. Assim, comece a olhar para as nuvens, comece a olhar para os pássaros, comece a olhar para as coisas mais simples, comece a observar as coisas mais simples que tiver ao seu redor, sabe? A partir do momento que você está ali se distraindo, pensando em outras coisas, com a mente mais arejada, com a serotonina um pouco mais aumentada, você consegue se sentir um pouco melhor. E aí vai o quarto e último passo, que é algo assim que tem sido muito benéfico para mim, até mesmo no processo todo de cura da ansiedade, com o teste. E isso, geralmente, eu faço escrevendo num caderninho. Quando você passar por alguma crise, é ideal que você nivele ela de 1 a 5, né? Isso foi conselho da minha psicóloga. Ah, foi uma de 5, eu fiquei muito mal, foi algo muito forte. Ou então, ah, fiquei com uma de 3. Bote nesse caderninho, né? Qual foi o pensamento que te levou a gerar a sua ansiedade toda? E, ao mesmo tempo, você contestar, sabe? Ah, eu fiquei nervosa porque eu achei que eu estava infartando. E aí você pega e contesta, escreve nesse caderninho. Mas eu fiz exames recentes, todos os meus médicos disseram que eu estou bem. Eu fiz exames de sangue, eu fiz eco, eu fiz eletro, eu fiz todos os tipos de exames possíveis e ninguém disse nada. Todo mundo disse que eu estava saudável. Então, não tem motivos para estar assim. Está tudo bem no meu coração. Ou, ah, eu fiquei muito preocupada acerca do meu futuro. Me deu muito medo. Anote. Esse processo de anotar e contestar escrevendo tem sido algo, assim, muito bom para mim no processo todo. Não só da crise, né? Mas no processo até mesmo da ansiedade em si. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça que essa semana é Black Friday. Então, você vai fazer compra, faça online. Não saia nem de casa porque é loucura você pegar o carro e ir para qualquer outro lugar, né? Desesperador, não faça isso. E você fazendo isso online, eu sugiro você colocar no site da Melius e ali você encontrar a loja sua de preferência e comprar pelo aplicativo ou pelo site. Porque você comprando pelo site da Melius, você recebe parte do seu dinheiro de volta. Mas para isso, você precisa fazer a compra dentro da plataforma da Melius. Não adianta você querer comprar alguma coisa em alguma loja X e ir no site da loja X. Não. Você precisa entrar no site da Melius, procurar a loja que você quer. E ali tem infinitas possibilidades, tá? Tem mesmo. Quase todas as lojas estão ali na Melius. E aí você clica na sua loja de preferência e ativa o cashback de volta, né? Porque a Melius é a maior plataforma de cashback do Brasil. Então, fica mais uma dica aí para você. Uma dica muito boa que vai facilitar em muito todo o seu processo aí de ansiedade para você não ter que enfrentar filas e filas ou turbilhões de gente. Você vai poder fazer a sua compra direto de casa e ainda ganhar por isso. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal. Se você gostou também desse tipo de conteúdo, escreve aqui embaixo nos comentários. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui bem clara é que se você tem passado por isso, se você tem tido problemas de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, eu sugiro muito que você procure uma pessoa especializada nisso. Esse vídeo é óbvio que está sendo só um alívio para você que vai te ajudar agora, no momento. Mas eu sugiro a você que procure alguém especializado para te ajudar nesse processo, porque é super importante. Não adianta você querer andar sozinho porque realmente é muito difícil. E muitas pessoas acabam se fechando e não procurando ajuda e aí fica pior ainda a situação. Então, eu sugiro a você procurar urgentemente uma pessoa especializada para te ajudar nisso o mais rápido possível. E meus comentários estão aqui totalmente abertos para você tirar qualquer dúvida. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!